Existem alguns momentos raros no futebol brasileiro, tipo título de um certo time verde, mas o que a gente pode falar é que uma semana de treino para os times que disputam as principais competições como Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro é muito raro, e o Atlético essa semana vai ter essa possibilidade de treinar ao longo da semana sem nenhum compromisso, na quarta, na quinta, na terça, provavelmente vai ser a última vez, se o Atlético continuar passando nas competições, Libertadores, Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro vai começar a ter jogos no meio da semana, e vai ser um momento muito legal para o Filipão aproveitar, conhecer melhor esse grupo, foram poucas sessões de treino ainda que o Filipão teve com o grupo completo, alguns jogadores estão nesse processo de recuperação, então mesmo sem jogo vai ser uma semana muito importante para a comissão, para o Atlético, de modo geral. Então vamos deixar like, se inscrever no canal, comentar aí o que vocês acham que o Atlético precisa focar nos treinamentos dessa semana, porque a gente fez um top 5 deixando bem claro que nisso, nisso, nisso e nisso o Atlético precisa focar porque ainda precisam de alguns ajustes. O time melhorou, mas não dá para falar que ainda é um time perfeito, um time perto do seu teto. Acredito ainda que o Atlético tem muito evoluído na temporada, e conforme os desafios vão aumentando, essa evolução vai ser vista desse time de Luiz Felipe Escolar. Então deixa like, se inscreve no canal, comenta, manda um salve para os patrocinadores, Evolução Piso, United Gym e AKTO, e vamos partir aqui para o nosso top 5, sabe? Porque, como eu falei, é difícil você acertar tudo no vídeo, né? O próprio Filipão, ele destacou o trabalho que vem sendo feito a partir dos vídeos, da análise e tudo mais, mas uma parada é campo, uma parada é repetição, é memória muscular, né? O jogador, ele repete tanto que, pô, quando a bola chega nele, ele já sabe o que fazer quase involuntariamente. E o Atlético, na temporada passada, ele já sofreu muito, né? O Atlético chegou na reta final da temporada exausto por ter pouquíssimas semanas para treinar, para ter uma melhora nessa recuperação dos jogadores também. Os próprios jogadores destacaram lá em Cuiabá que eles estavam vindo de uma sequência muito complicada, então, naturalmente, o jogo, ele ganha um contorno de dificuldade maior. E, enfim, é uma semana que vai dar para tirar bastante proveito da fisiologia, preparação física e da comissão técnica. E a gente separou aqui algumas situações, tipo, número 5, velocidade nas transições. Tanto transição defensiva quanto transição ofensiva. Eu acho que o Atlético, ele poderia acelerar um pouquinho mais essa volta para a defesa e a saída para o ataque. A volta para a defesa até melhorou bastante, eu acho que tem um nome responsável por essa melhora, Nico Hernandes, sabe? O Nico, junto com o Pedro Henrique, são dois zagueiros que controlam muito bem esse retorno, esse correr para trás, sabe? O Atlético, em outros momentos, sofria muito com a transição nessa temporada mesmo. Não precisa ir tão distante, não. Mas no próprio jogo contra o Cuiabá, assim, eu senti falta de um Atlético chegando no ataque de maneira mais rápida. As transições acontecendo na melhor maneira possível. Pode ser uma ausência do Canobio? Pode ser uma ausência do Canobio? Pode ser uma ausência do Christian? Pode ser uma ausência do Christian. Mas é aquilo que o Filipão falou, né? Ele quer criar um modelo de jogo, ele quer criar uma cara para o Atlético que, independente de quem jogue, eles entreguem de maneira minimamente parecida ali. Então, quando você perde jogadores importantes e seu time sente em um quesito tão importante do jogo, que é a transição, né? Alguns treinadores acreditam que o futebol, inclusive, seja um jogo de transição. Quando ele fica muito posicional, ele até perde um pouco a graça. Eu acho que você sofre muito. Então, fazer com que todos os jogadores tenham noção dessa velocidade, dessa necessidade de sempre estar transicionando rápido para pegar o adversário desprotegido lá na frente e pegar o adversário protegido lá atrás. Acho que esse é o grande equilíbrio que o time de futebol pode buscar, sabe? Então, o Coedio pode ser um cara que acelera a transição, o Apner pode ser um cara que acelera a transição, o próprio Hugo Moura pode ser um cara que acelera a transição, sabe? Então, acho que é uma questão assim para o Filipão ficar bem de olho. Número 4, eu botei alternativas táticas. Por que eu botei esse quesito, cara? O Atlético, ele está bem no 4-2-3-1. Acho que é um esquema assim bem simples e seguindo o método de trabalho do Filipão que vem sendo passar estratégias bem simples, ele acaba se encaixando de maneira fácil, né? O esquema tático. Mas acho que podem ter alternativas porque é aquilo que a gente fala, cada jogo ele tem uma demanda. O jogo contra o Cuiabá é uma demanda X. O jogo contra, sei lá, o Libertar na Libertadores é uma demanda Y. O jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro é uma demanda Z. Então, assim, o 4-2-3-1 é interessante, mas o Filipão em alguns momentos usou um 4-1-4-1 com três volantes ali e dois volantes mais à frente, completando essa primeira linha de quatro para marcar melhor pressão, para sufocar melhor a saída de bola do adversário. Então, acho que pode ser um fator interessante, sabe? Eu acho que tentar um esquema com dois meias, deixando o corredor para os alas, pode ser interessante. Em algum momento, pensar em três zagueiros. Em algum momento, pensar em uma dupla de ataques, sabe? Você tem o Vitor Roque de boa movimentação. Você tem o Pablo de boa movimentação. Quem sabe um Pablo e um Babi em um momento que a gente precise botar mais bola na área. Então, acredito, assim, que dá para fazer muito com o que o Atlético tem de material humano, sabe? Aproveitar os jogadores em mais de uma posição, sabe? Dando mais liberdade para os laterais que atacam muito, com o volante recuando e fazendo o terceiro zagueiro em alguns momentos. Então, trazer esse repertório. O Atlético, ele demorou muito a ter um elenco capaz de oferecer esse repertório. E chega o momento que, agora que a gente tem esses jogadores, esse bom número de jogadores, a gente pode pensar em algo a mais, sabe? E eu acho que o Filipão está esperando essa sequência para apresentar algo a mais. Já vem sendo bem surpreendente tudo o que o Filipão vem apresentando, principalmente em fase ofensiva. Mas dá para ver mais, assim. Eu acho que com a sequência do trabalho, a gente pode acabar surpreendendo mais nossos adversários. Número 3, eu botei aqui bola parada. Eu acho que, principalmente, ofensivamente, o Atlético desperdiça muita bola parada, sabe? O Atlético tem pontas rápidas, o Atlético tem jogadores que acabam sofrendo bastante faltas. E a falta, ela é uma oportunidade ali de você agredir o adversário. Contra o Cuiabá, teve falta batida para fora. Teve escanteio batido ridiculamente no primeiro pau, sabe? Se o Atlético começar a ter uma bola parada forte, é uma alternativa ofensiva para jogos muito trancados. Sei lá, libertar em casa. Você vai ter o libertar tentando segurar o jogo e levar o jogo lá para a Assunção. Então, obviamente, você vai segurar ali, você vai ter o time adversário segurando ali. E, pô, pode ser difícil você penetrar na defesa adversária. Cara, bota uma bola ali no segundo pau. O time do Filipão sempre tiveram uma bola parada como um dos pontos fortes, né? O Atlético tem o time alto. O Atlético tem o time com o Pedro Henrique. O Atlético tem o time com o próprio Pablo, um zagueiro alto. Eu acho que o Nico, ele vai bem ali na bola aérea. Então, aproveitar esses jogadores para agredir mais o gol adversário, sabe? E até mesmo cobranças diretas, cara. Cobranças de falta de botar um, dois jogadores ali para treinarem. Nem que seja para gerar um rebote, sabe? Aquela cobrança embaixo que o goleiro precisa cair, precisa fazer a defesa, precisa ter um grande esforço para fazer a defesa. Eu acho que a bola parada no Atlético pode ser melhor aproveitada. Número dois, eu botei aqui o lado direito ofensivo do Atlético. Eu acho que é um lado direito ainda que se conecta muito pouco, sabe? Você tem o Canob ali como um grande destaque da temporada, muito mais pelo seu volume, pela sua garra, pela sua raça, do que propriamente dito por toda a capacidade que ele tem de criar jogadas, de ser mais decisivo, de estar mais próximo do gol. E o Kelvin vem melhorando, vem estabilizando ali também, mas eu acho que ele se sente muito sozinho. Em vários momentos o Kelvin sobe. E a única opção que ele tem basicamente é cruzar a bola na área, porque não tem ninguém ali para dialogar com ele, sabe? Então, criar mais conexões nesse lado direito, criar mais mecanismos para esse lado direito ofensivo do Atlético, ele ser mais eficiente, já que se você tiver só um lado esquerdo forte, fica muito mais fácil o time adversário marcar o seu balanço ofensivo, né? Só marcar o lado esquerdo ali que está tudo tranquilo. Então, se você tiver os dois lados, você consegue agredir em ambas circunstâncias, sabe? E para terminar, eu botei talvez o maior problema do Atlético na temporada, que seja a bola aérea, né? A bola aérea defensiva do Atlético é uma tragédia, a gente já tomou gol em diversos momentos, talvez o momento mais constrangedor da temporada tenha sido um expoente do problema, que é essa bola aérea, que foi o jogo contra o The Strongest. Mas, independente da zaga que estiver jogando, o Atlético costuma sofrer, o Bento ainda não parece tão ativo na bola aérea. Acho que é um problema de todo mundo, então precisa ser repetido, repetido, repetido para o Atlético se proteger melhor nessa bola aérea. Cada escanteio do Atlético, eu confesso que me dá um medo danado do que pode acontecer, sabe? Então, vejo o Atlético assim com detalhes. São detalhes. Em outros momentos, o Atlético precisaria melhorar muito mais do que atualmente, sabe? O Filipão chega e dá uma base sólida. Acho que é isso. O Atlético hoje tem uma estrutura. Obviamente precisa dar uma caprichada ali na parte elétrica, uma caprichada ali na parte hidráulica, mas a fortaleza Atlético Paranaense, ela está sendo montada. Mas atenção demais nessa bola aérea e melhora na bola parada, que o time já evolui, evolui muito. Vamos ver contra o Santos, né? Agora a gente vai tirar a prova do que essa semana de trabalho resultou no jogo contra o Santos. Valeu, rapaziada? Forte abraço, heróis!